Olá, povo de Deus! Segunda-feira da oitava semana do Tempo Comum, 27 de maio de 2024. Agora sim, oitava semana. Nossa reflexão de hoje é a partir de primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 3 a 9, Marcos 10, 17 a 27. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário, que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda nele acreditais, isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Sem ter visto vós o amais, sem o ver ainda nele acreditais. Aqui está a demonstração de fé e de esperança cobrada pela primeira carta de Pedro a todos os que viviam sem casa, deserdados de toda sorte, que são os interlocutores privilegiados desta carta. Para isso é fundamental a fé na ressurreição de Jesus, que nos torna herdeiros de Deus, alimentados por uma esperança viva. Nosso texto é atribuído ao apóstolo Pedro, mas, por meio de uma análise literária acurada, percebe-se de que se trata de um escrito do final do primeiro século, depois dos anos 80. Ora, sendo que Pedro foi martirizado no ano 67, é óbvio que ele não é autor desta carta. Trata-se de uma carta dirigida às comunidades da Ásia, Bitínia, O Ponto, Galáxia, Ásia, Capadócia e outras. Os seus destinatários são as comunidades cristãs que vivem em zonas rurais da Ásia Menor. A maioria destes cristãos são pastores, camponeses, que cultivam as propriedades das classes dominantes. Também há nestas comunidades pequenos, os proprietários que vivem em aldeias à margem das grandes cidades. De qualquer forma, trata-se de gente que vive no meio rural, economicamente débil, vulnerável a um ambiente que começa a manifestar a hostilidade para com os cristãos. O autor da carta conhece as provações que estes cristãos sofrem todos os dias. Exorta-os, no entanto, a manterem-se fiéis à sua fé, apesar das dificuldades. Convida-os a olharem para Cristo, que passou pela experiência da paixão e da cruz, antes de chegar à ressurreição. E exorta-os a manterem a esperança, o amor, a solidariedade, vivendo com alegria, coerência e fidelidade à sua opção cristã. Marcos 10, 17 a 27. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus, então, olhou ao redor e disse aos discípulos, Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo, Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. O texto do Evangelho de hoje é bastante conhecido, trata-se de um encontro de Jesus com um homem rico e cumpridor da lei. Ele quer saber o que é preciso para garantir a sua salvação. Primeiro, Jesus lhe propõe a observância da lei, o cumprimento dos mandamentos. Porém, quando o homem diz a Jesus que isso ele já faz desde a juventude, Jesus vai mais fundo e lhe indica a partilha total dos seus bens com os pobres, como a medida que falta para alcançar a salvação. Muitas vezes, nós que vivemos na igreja, participando dos sacramentos, batizamos nossos filhos, confessamos sempre, comungamos todos os domingos, fazemos promessas, romarias, novenas, rezas de terço, e tantas outras práticas religiosas, podemos pensar que tudo isso garante a nossa salvação. Jesus nos alerta que toda essa prática religiosa tem de vir acompanhada de gestos concretos de amor ao próximo, de caridade e de solidariedade. Nada pior do que viver infurnado na igreja de dar um contra-testemunho. Um exemplo errado nosso será sempre usado para justificar aqueles que não participam de nada. Haverá sempre aqueles que dirão de que adianta você ir à igreja se não pratica o evangelho, se não vive de acordo com a vontade de Deus. Por outro lado, Jesus não mandou o homem rico deixar de viver os mandamentos, mas lhe disse que uma só coisa lhe faltava. Então, nossa vivência religiosa não é que esteja errada. Temos sim que observar os mandamentos, praticar religião, ser assíduo nas confissões, missas, sacramentos. Porém, tudo isso deve ser acompanhado de mudança de vida, como nos propôs também a primeira leitura. Tudo o que fazemos na igreja deve servir para sermos melhor, para fazermos a diferença na sociedade. Um beijo no seu coração.